49, 69, 79 E esse seu de ouro grego, qual o valor? Esse aqui 129 E é quantos centímetros? É corrente veneziana essa? É uma veneziana, essa aqui tem 40 Eu consigo trocar e só acrescenta 10 reais Você gosta de furto, mas... É, eu gosto mais ou menos... Então essa vai ficar mais ou menos aí mesmo Se você quiser experimentar, fica à vontade Lindo O figente é madriperol Nossa, é bem legal